Marca Lê na sua vida, deixa a alegria entrar Marca Lê na sua vida, sua casa vai ficar Decorada, mais bonita e a família vai cantar Oh Marca Lê, 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 Lê Oh Marca Lê, 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 Lê Onde tem a Marca Lê, tem o melhor pra você Pensou em variedade, qualidade e novidade? Marca Lê! Marca Lê!